Galera, esse bezerrinho aqui, ó, o dia que ele nasceu, ele quebrou a perna, ó, tadinho, é macio, ó, tadinho, quebrou a perna, ele não levanta, ó, bonitinho, vê lá, lambei, hein? Tá vendo, galera? Ali tem mais três, ó, vou mostrar pra vocês aqui verem, é, na fazenda, ali, ó, vocês gostarem, pode deixar o like aí, viu, se inscrever e fazer um comentário, tá ok? Depois eu trazer mais vídeos de rurais, né, rural, mostrar aqui.